Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalié e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Tô fazendo muito programa sozinho, né? Tô sentindo falta da senhora Tchalié e do bebê Tchalié O que vocês acham? Enfim, aqueles dois convites de sempre Primeiro convite, acabou de chegar, não conhece a gente ainda? Se inscreve no canal, dá aquela força, assiste os nossos vídeos Dá uma chance pra você ver se gosta, se te interessa fazer parte aqui Dessa pequena, mais unida família de devagadores Nossa intenção aqui é fazer pensar É mostrar, é apresentar algumas informações importantes da Umbanda e de espiritualidade Segundo convite Eu te convido pra minha carona Só que hoje o assunto talvez seja um pouco extenso, não sei Com certeza você, ou alguém que você conhece, já fala assim Eu fui falar que eu era umbandista, mas aí a pessoa ia me perguntar Mas o que que era aí, eu não sabia falar Direito sobre a Umbanda, aí eu preferi não falar nada Ou então Pra aquela pessoa que acabou de chegar aqui De repente foi numa gira, se apaixonou pelo que aconteceu Achou tudo aquilo muito lindo Mas ao mesmo tempo que é lindo, ela ficou com um milhão e meio de dúvidas na cabeça Porque ela tá sendo apresentada agora pra religião Então, nosso bate-papo hoje é pra você Que ou Não conhece nada De Umbanda E quer saber Alguma coisinha da Umbanda Histórias, rituais, fundamentos Ou pra você Que já conhece Mas que fica nessa Ah, eu não Eu não falo porque a pessoa vai me perguntar E eu não sei falar muito sobre a Umbanda Então É pra você que eu vou falar hoje Eu vou dar algumas Falar um pouquinho da Umbanda E aí A bola tá com você Então vamos lá História A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira A Umbanda foi fundada ou anunciada no Brasil Em 1908 Através da mediunidade de um jovem à época Chamado Zélio Fernandino de Moraes Ele começou a ter algumas Algumas sensações Algumas coisas estranhas Acontecendo com ele E a família dele Não entendia Não compreendia Levava nos médicos Os médicos diziam que ele não tinha nada Levou pro padre Pra fazer um exorcismo Enfim Não fez exorcismo Enfim Aí na última Na última esperança Daquela família Ele foi levado À Federação Espírita do Rio de Janeiro Em Niterói E lá Quando começou Os trabalhos Daquela reunião espírita Zélio Fernandino Aquele jovem Tava na mesa A mesa Porque eles ficam numa mesa E lá Ele teve a primeira manifestação De uma entidade Lá Manifestou-se uma entidade Através dele Dizendo que traria Uma nova religião Uma religião Que receberia a todos De braços abertos Uma religião Cuja base é Com os espíritos adiantados Aprenderemos Aos espíritos Atrasados Ensinaremos E a nenhum Renegaremos Uma oportunidade De comunicação Tava fundada A Umbanda O nome Umbanda Demorou um pouco Pra vir Tá Demorou Um ano Sei lá Porque antes Tinha outros nomes A Umbanda A Labanda Então foi até Que ter um encaixe Do Umbanda Que tem diversos Significados Eu não vou entrar No significado De Umbanda agora Mas eu prometo Que eu faço um vídeo Só falando Do significado Da palavra Umbanda Enfim Então a Umbanda A gente já sabe Uma religião brasileira Certo? Fundada Por Zé Lio Fernandinho de Moraes E A entidade que se manifestou Através dele A época O caboclo Das sete encruzilhadas Então vamos lá Então se a gente sabe Que um caboclo Um espírito Se manifestou Através de um médium A gente já parte Do princípio Que nós acreditamos Nos espíritos E se nós acreditamos Nos espíritos Consequentemente Nós acreditamos Na reencarnação Que é diferente Da ressurreição Então a gente acredita Que nós temos Sucessivas vidas Deus nos dá Essa oportunidade Para que a gente possa Melhorar e ascender Aos planos superiores É isso que a Umbanda Acredita Ok? Então foi fundada Lá a primeira Tenda de Umbanda No dia seguinte Dessa Dessa manifestação Tenda essa Que o caboclo Das sete encruzilhadas Deu o nome de Tenda Nossa Senhora da Piedade No dia do primeiro Encontro Mediônico Da Tenda Nossa Senhora da Piedade O caboclo Das sete encruzilhadas Veio Deus de Trames Deu como seria Realizado os encontros As sessões As giras Depois Ele foi embora E manifestou-se O espírito De um escravo De um negro Que havia sido escravo No Brasil Perguntaram o nome dele Ele falou que era Antônio Mas que ele era conhecido Como Pai Antônio Estava aí A linha dos pretos velhos Na Umbanda Veja só Daí Com o passar dos anos Foram surgindo Diversas Vertentes Diversas formas litúrgicas De fazermos a Umbanda Já vai responder Uma segunda Pergunta nossa Porque Se você vai Em duas casas De Umbanda Muito dificilmente O ritual Vai ser semelhante Tem uma chance Grande Do ritual Ser bem diferente Inclusive Não tem? Pois é A Umbanda Ela não tem Um livro base A Umbanda Não tem uma Bíblia Como a Igreja Católica Por exemplo E a Igreja Católica Ainda assim Com a Bíblia Ela possui Vertentes Também Então Nós temos A Igreja Católica Apostólica Romana Nós temos A Igreja Católica Ortodoxa Nós temos Os Marianos Nós temos Os Franciscanos E assim por diante Todos Têm uma interpretação Diferente De um mesmo livro base Que é a Bíblia A Umbanda Não tem Esse livro base A Umbanda Acredita na tradição Da oralidade Então assim A tradição É transmitida Via oral Por conta disso A Umbanda Tem sim Recentemente Inclusive É bem novo Tem um ano de vida Nós temos A carta magna Da Umbanda É importante Frisarmos isso Quem quiser Coloca na descrição Do vídeo Põe o O e-mail De novo Que eu mando Eu não tenho Em PDF A carta magna Mas eu tenho A minha versão Da carta magna Que eu recebi Porque tive a honra De participar De todo o processo Da carta magna Na Umbanda Então eu Escaneio A minha E mando Por e-mail Quem quiser Deixa aí Enfim Legal Então a gente já sabe Que a Umbanda Acredita em reencarnação Que a Umbanda Nasceu no Brasil Através de uma manifestação De um caboclo Que deu o nome De caboclo De cruzilhadas E que a Umbanda Possui diversas Formas litúrgicas O que eu quero dizer Com forma litúrgica Se você for Num terreiro Vai ter imagem E atabaque Em outro Vai ter imagem Sem atabaque Em outro Não vai ter imagem E vai ter atabaque Em outro Não vai ter Nem imagem e atabaque Porque são as vertentes Da Umbanda São as formas Litúrgicas Diversas De fazer Umbanda Eu não vou Entrar aqui No mérito Para falar De todas A Umbanda tradicional Da Umbanda Da Escola da Vida De Caboclo Mirim Da Umbanda esotérica Por Mata e Silva Da Umbanda De Molocô Por Tata Tancredo Eu não vou falar De todas essas agora Porque não cabe Não é isso Que a gente quer falar É importante Só frisar o seguinte A Umbanda Assim como Outras religiões Tem diversas Formas litúrgicas Uma coisa Fundamental Para a gente Falar é o seguinte A Umbanda É sim Uma religião Se por acaso E aí Assim Se por acaso Alguém te questionar Com relação Ah mas a Umbanda A Umbanda É uma seita A Umbanda Pede para essa pessoa Te definir o que é seita Legal meu irmão A Umbanda É uma seita Então O que que é seita Para você A pessoa Olha Eu tenho certeza Não vai saber Te falar o que que é seita Tá Seita Aí você pode até falar Se você quiser Seita Vem de sectário Seita Vem de divisão Seita Vem de quando Eu não compreendo Eu não entendo Uma forma De realização De uma De um ritual Que é o nosso caso Que a gente está falando De religião E aí Eu mesmo Crio Uma escapada Dessa Dessa religião Para fazer a minha Para criar a minha seita A minha forma Diferente De fazer o mesmo trabalho O cristianismo Foi uma seita Enfim Então tá Então a gente já sabe Que a Umbanda É uma religião Tem formas diferentes De De manifestação A Umbanda Acredita na Reencarnação Nas vidas Sucessivas E agora Vamos falar Também de um assunto Que Que eu imagino Simples Mas que eu vejo Que não é Vamos falar O que o pessoal Também pode achar De repente Ah mas vocês Acreditam em deuses Não Não A gente não acredita Em deuses Nós acreditamos Em um deus único E um deus único Ah mas e os orixás Renato Lindo Primeira coisa Que a gente tem que Falar dos orixás Nós não entendemos Os orixás Parênteses antes Os orixás foram Introduzidos na Umbanda Através de Pai Antônio Por que? Pai Antônio Era um negro escravo Trazido da África Aonde cultuavam-se Os orixás Tá Os orixás E também existiam Todos os mitos Dos orixás Então tinha as histórias Que Ogun era casado Com Casado com Yassan Que tinha separado De Xangô Que era casado Com Obá Com Oxum E assim por diante E aí Ogun é irmão de Oxós Que é irmão de Exu Então assim Essa é a mitologia Africana Que aliás É muito linda Tá A gente gosta muito De falar da mitologia Dos outros Da mitologia nórdica Nossa O Thor Quem já assistiu O filme do Thor Dos Vingadores Dos filmes do Thor Amigo Thor Podia fazer um filme Chamado Xangô Thor É Xangô É a mesma figura Mas como é que a Umbanda Entende isso A Umbanda Entende E compreende Que o Orixá Não teve Vida terrena Então diferente De um santo católico Que teve vida terrena São Jorge São Sebastião Santa Bárbara O Orixá Ele não teve Vida terrena Tá Por que ele não teve Vida terrena Porque o Orixá Não é uma pessoa O Orixá É uma vibração O Orixá É uma potência O Orixá É uma ramificação De Deus O que eu quero dizer com isso? E a gente também fala Sete linhas de Umbanda Nesse mesmo aspecto Como é que a gente entende isso? Deus Tá lá É o Ser Supremo É Ele que manda É Ele que tudo Deus é Onipotente Oniprescente Onisciente Quando a gente se refere A Orixá A gente tá falando De uma virtude De Deus De uma potência Divina Então Vou dar um exemplo A potência divina Da fé Eu relaciono A Orixá O Xalá Ah Renato O Xalá é Jesus Cristo? Não O Xalá foi sincretizado Com Jesus Cristo Mas O Xalá é O Xalá Jesus Cristo é Jesus Cristo Ah mas pra quem que eu rezo? Reza pros dois O Médio Supremo O Xalá O Xalá é Jesus Filho de Deus Reza pra Ele Ele também nos ampara Na fala de coisas Ele é o governador Do planeta Terra Posso falar isso Num outro vídeo também A potência divina Do amor O Xum A potência divina Do conhecimento O Xossi A potência Divina Da lei Você pensou Xangô né O Gun A potência divina Da justiça Xangô E assim por diante Deu pra compreender? A gente não tá falando De uma figura específica A gente tá falando De uma irradiação De uma vibração Então as sete linhas de Umbanda Que nós compreendemos Isso o Renato Compreende? São sete vibrações de Deus E dentro de cada vibração Eu coloco aquele orixá Que eu quiser Porque se você reparar Você vai numa casa Que saldam sete orixás De uma forma Em outra Tira um ou dois orixás E coloca outros orixás Aí você vai em uma Aí não tem um Aí coloca a linha das almas Coloca a linha Tem toda uma diferença Que acaba confundindo E ninguém sabe Mas quais são então As sete linhas de Umbanda Poxa fala São sete vibrações De Deus Sete vibrações Distintas de Deus Deus é único E essas irradiações De suas qualidades Nós entendemos Como as sete linhas E aí De novo Ah Um terreiro Cultua Iofá O outro terreiro Cultua Iorimá Você não sabe Que é nenhum Em outro É preto velho E preto velho Com nome diferente Que cabe na mesma irradiação Tá Então Entenda como um todo Não vai para o micro Que fica difícil Entenda como um todo Como potência divina Então Sete linhas de Umbanda É assim que eu compreendo Tá É assim que eu trato Porque eu acho Muito mais Muito mais simples De se De se lidar Legal Ah Falando também Em sete linhas de Umbanda A gente entra Nas entidades Que se manifestam Na Umbanda Então aqui eu vou falar Dos caboclos Dos pretos velhos Dos Herês Dos Exus Todos eles Também São da mesma forma Irradiados por alguma luz De algum Desses orixás Então por exemplo A entidade que me assiste Que me acompanha Mais comumente No dia a dia A que está à frente Dos trabalhos É o meu caboclo De Oxóssi Aí você vai em outro terreiro Pode ser que seja Um caboclo De Xangô De Ogum E assim Sucessivamente E cada um Destes caboclos Eles colocam Sua forma de trabalho Um pouquinho Diferente Uns dos outros Por isso também As diferenças Que a gente enxerga Em uma casa E outra Fora isso Vamos falar um pouquinho De Exu Agora Que é O ponto forte E o ponto fraco Da religião Exu Não faz o mal A absolutamente Ninguém Exu É cumpridor Da lei Exu É amor Exu Exu É vitalidade É potência E se você pedir um mal Para Exu Ele não vai fazer Então Está na hora De a gente parar De ter essa De ter essa visão De que Exu Em vida Foi ladrão Bandido E que Pombagira Foi prostituta não é, por favor gente por favor, não cabe mais isso tá, são entidades assim como todos nós que estão em evolução e vou mais além pro Exu ser um Exu saiba que ele evoluiu muito mais do que todos nós aqui na terra, tá, todos nós aqui na terra, ele tem um grau evolutivo muito diferente do nosso tá, então e aí entra uma outra questão também, graus a entidade o ser humano quando desencarna se ele pode não mais reencarnar por um período, ele pode trabalhar, evoluir no plano espiritual pra atingir o grau, entidade pra poder trabalhar de acordo com a sua evolução né, então tô evoluindo, viro um Exu, viro um baiano, aí vou subindo, viro um entendeu, eu posso ir evoluindo nada impede que o teu caboclo hoje tenha sido um Exu no passado que aí a gente toca em mais um assunto nem todo caboclo foi índio, nem todo preto velho foi preto velho aí a gente tá falando de arquétipos tá, o que acontece é o seguinte você pode tranquilamente ter na escala evolutiva entidades que se manifestam como caboclo podem até se apresentar pra quem tem clarevidência como um caboclo mas que em vida tenha sido um um padre, por exemplo tá, mas atingiu esse grau caboclo na escala evolutiva e resolveu se apresentar desta forma tá, vamos lembrar o espírito não tem forma aí mais uma questão que pode ter pra você que acabou de chegar e pode ter dúvida ah, eu fui num terreiro e tinha lá dois caboclo pena branca três preto velho e o pai Antônio perfeito pode ter dez pode ter vinte pode ter o terreiro inteiro a gente tá falando de uma primeira entidade que trabalha com algumas forças e diversos espíritos que se afinizam aqui e vem trabalhar utilizando este nome tá então não se preocupe se você for no terreiro e vê uma, duas, três pessoas de repente incorporando com a mesma entidade certo o que mais que eu posso te falar pra você que acabou de chegar os rituais na Umbanda nós entendemos ser necessários os rituais pra que todos estejam num nível vibracional semelhante ao começo da sessão para que possamos dar melhor campo pra que as entidades se manifestem e trabalhem então por isso que nós entramos antes nós ficamos em silêncio ficamos rezando por isso que tem os cânticos os cânticos nada mais são do que mantras entoados então é uma forma daquilo entrar em você e você se elevar você se abrir espiritualmente falando pra receber toda aquela vibração positiva que vem pra você a tabaque ela tem a função os terreiros que trabalham com a tabaque também de dissipar as energias negativas e manter a energia a energia boa a energia a vibração elevada a defumação ela tem a função de já ir limpando se você tiver com alguma carguinha alguma nós chamamos de larvas astrais ou miasmas também posso explicar isso no futuro então ela já vai limpando aquilo e a quantidade chega e dá aquele primeiro passe é a hora que acaba de limpar mesmo tudo aquilo assim a defumação ela é como se fosse o vênish deixa lá pra tirar a mancha você põe na máquina de lavar tira não é isso? mesma coisa a defumação e o passe o uso do charuto o cigarrinho de palha do cachimbo não enxerga isso só como um charuto por exemplo não ali a gente tem o elemento terra tem a folha do fumo então já tem ali um mistério guardado tem ali o ígneo tem o fogo então o fogo também já tem uma função diferente da sua utilização então a entidade não usa o charuto porque ela quer porque é alegria não ela usa porque tem um fundamento tem uma uma necessidade de utilização mesma coisa com o cachimbo bebida a bebida vem sendo cada vez menos utilizada quer uma forma também da entidade no duplo etéreo matéria você entidade aqui trabalhando aqui está o duplo etéreo ela conseguir pegar a energia que ela precisa naquele momento para fazer realizar uma certa ação hoje em dia não vem sendo necessário entidade minha não bebe não faz questão não precisa ela trabalha de outra forma tá então se tiver um ponto de força lá e sempre tem ela usa aquele ponto de força como um canalizador para a dissipação das energias que se fizerem necessárias ali tá então fundamentamos aí a bebida e fundamentamos o o fumo na Umbanda a Umbanda tem hierarquia então você chega no terreiro você vai enxergar a figura do dirigente espiritual e dos diversos graus hierárquicos que aquela casa possui então se você chegar numa casa e vê lá primeiro incorpora o dirigente depois um pessoal depois outro então assim entenda que isso são os diferentes graus hierárquicos da casa adquiridos por conhecimento por merecimento por muito estudo por muita dedicação e entrega à religião nada na Umbanda vem da noite para o dia aí você pode me falar ah Renato mas isso me desanima porque eu estava louco para para entrar mas você está me falando que meu demora demora muito para para chegar lá na frente e tal primeiro por que você quer chegar lá na frente vamos um passinho de cada vez e segundo suponhamos que demore dez anos para você chegar lá na frente esses dez anos você indo ou não não vai passar do mesmo jeito fica a reflexão então tá deixa eu ver se falta eu fundamentar mais alguma coisa para vocês não sei se por acaso ficou alguma dúvida me avisa coloca nos comentários que eu tento fazer um novo vídeo esclarecendo esse tipo de coisa tá então o importante é para você que é novo para você que chegou agora na Umbanda você está pisando em um templo religioso em uma igreja como qualquer outra então coloque o mesmo respeito que você colocaria em qualquer outro templo religioso Umbanda não é diversão Umbanda é um lugar para você ir com paz com amor e pedir paz e amor a gente entende que muita gente enxerga como assim a última opção deu tudo errado vai para o terreiro uma pena que a pessoa enxerga desse jeito mas tudo bem porque pelo menos ela está lá mais um detalhezinho rápido ah mas Renato a Umbanda é brasileira a Umbanda é tudo que você está falando é tão bonita então por que ela não é lotada de gente por que não é a maior religião do Brasil boa pergunta a Umbanda ganha adeptos por adesão outras religiões ganham adeptos por conversão ou seja se você vai em alguma outra religião em algum outro templo não preciso nem te falar bom eles vão falar assim meu se você não vier para cá sua vida vai ruir você vai perder tudo você vai para o inferno meu ferrou ferrou tua vida vai acabar isso é conversão e a pessoa fica lá o dia inteiro para você vai na minha igreja 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 isso é conversão a Umbanda fala o seguinte para você meu irmão você quer vir seja feliz você não quer vir seja feliz Deus te abençoe do mesmo jeito tem gente que me conhecia há 10 15 20 anos não sabia qual era Umbandista hoje não tem como não saber né mas não sabia por quê porque a gente não fica falando disso a gente não fica batendo na tecla disso não existe o livre-arbítrio e não é porque você está numa religião que você automaticamente está salvo muito pelo contrário a ignorância é uma bênção e a luz muitas vezes é um tormento porque você tem consciência do que você está fazendo de errado a Umbanda ela é para todos mas nem todos são para a Umbanda com essa frase eu encerro o nosso bate-papo de hoje que se alongou demais então se você perdeu aí meia hora do seu tempo para me ouvir minha gratidão se faltou falar alguma coisa me avisa que eu falo e vamos embora certo? meu irmão carona encerrada vou te deixar aqui que eu também tenho coisa para fazer certo? te vejo no próximo devaneios divaguem vocês são a família devaneios vocês são os divagadores vocês são os multiplicadores da informação levem não tenham vergonha compartilhem o vídeo saiam falando vão para cima tá? família devaneios eu você todos nós somos mais um nessa grande banda meu axé meu saravá e um grande um grande um grande abraço e um grande